Beleza gente, é um prazer comandando o som pra vocês aqui na abertura agora, hoje fazendo a abertura aqui no Big Show Queremos agradecer a presença de você que está aqui, você que vem chegando aqui a pouquinho, tem Real Som e ABS comandando o som pra vocês, beleza? Vamos lá então, trazendo sucesso novo, de real prazer pra você curtir, brincar e dançar aqui no Big Show Que a gente vai amanhecer hoje, a festa tá apenas começando, beleza? Simbora biscoito! Se inscreva no canal Valdemício Garcia Aí menina, quer beber, beber, beber o quê? Aí menina, quer beber, beber, beber o quê? Só me pedir que já como pra você Só me pedir que já como pra você É escóita e pá, um bisque rendido Se você ficar afim, eu pago qualquer um Fica comigo, quero dançar com você Se você mexer o bumbum Vai! Me dou uís com o Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Uís com o Red Bull Mas Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Uís com o Red Bull Vamos lá! E aí menina, quer beber, beber, beber o quê? Vamos lá! E aí menina, quer beber, beber, beber o quê? Só me pedir que já como pra você Só me pedir que já como pra você É escóita e pá, um bisque Red Bull Se você ficar afim, eu pago qualquer um Fica comigo, quero dançar com você Se você mexer o bumbum Vai! Me dou uís com o Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Uís com o Red Bull Mas Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull O uís com o Red Bull Vamos lá! Alô, Lampadinhos, delícia, esse bom, né? Aí menina, quer beber, beber, beber o quê? Aí menina, quer beber, beber, beber o quê? Só me pedir que já como pra você Só me pedir que já como pra você É escóita e pá O uís com o Red Bull Se você ficar afim, eu pago o Spon Fica comigo, quero dançar com você Se você mexer o bumbum Vamos embora Vai! Uh! Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Uís com o Red Bull Mas Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Red, Red, Red Bull Uís com o Red Bull Red, 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 Red Bull Bora, Biscote, vamos lá Red, 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 Red Bull Red, 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 Red Bull Red, 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 Red O uís com o Red Bull Red, 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 Red Bull Red, 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 Red Bull Red, 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 Red O uís com o Red Bull Vamos lá! Vamos lá, mais um! Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir diferente pra galera sacudir Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir diferente pra galera sacudir Vamo lá! Bate, 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 bate na bandinha Bate, 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 bate na bundinha Vai descendo e vai subindo Mostrando que é gostosinha Bate, 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 bate no pandeiro Bate, 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 bate no pandeiro Eu sou real prazer Eu sou lavadeiro Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir diferente pra galera sacudir Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir diferente pra galera sacudir Vamo lá, mais um! Bate, 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 bate na bundinha Bate, 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 bate na bundinha Vai descendo e vai subindoçando que é gostosinha Bate, 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 bate No pandeiro Bate, 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 bate no pandeiro Sonhuou prazer Eu sou lavadeiro Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir diferente pra galera sacudir Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir e diferente pra galera sacudir Bate, 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 bate na bundinha Bate, 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 bate na bundinha Vai descendo e vai subindo, moçando que é gostosinha Bate, 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 bate no pandeiro Bate, 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 bate no pandeiro Sou real prazer, eu sou o lavadeiro Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir e diferente pra galera sacudir Alô, batera, repica, repica aí Vai sumir e diferente pra galera sacudir Vai sumir e diferente pra galera sacudir Vem da menina, tu és só gracinha Quero sentir teu calor Suave e veneno, corpo tão sereno Com você quero fazer amor Só mais uma vez Pra poder fazer, fazer com você Só mais uma vez Pra poder fazer, vamos lá Pra fazer amor, fazer com você Só mais uma vez Vou dizer o porquê E ela faz, ela faz, ela faz, faz tão bem Ela faz, ela faz, faz amor como ninguém Ela faz, ela faz, ela faz, faz tão bem Ela faz, ela faz, faz amor como ninguém Bem linda menina, não vai ser uma gracinha Quero sentir teu calor, que é teu sol Suave e veneno, corpo tão sereno Você quer fazer amor Só mais uma vez, pra poder fazer Fazer com você Só mais uma vez, pra poder fazer Pra fazer amor, fazer com você Só mais uma vez, vou dizer porquê, amor E ela faz, ela faz, faz também Ela faz, ela faz, faz amor Como ninguém Ela faz, ela faz, ela faz Faz também Ela faz, ela faz, faz amor Como ninguém Vem linda menina, não vai ser uma gracinha Quero sentir teu calor Suave e veneno, corpo tão sereno Você quer fazer amor Só mais uma vez, pra poder fazer Fazer com você, fazer com você Fazer com você, só mais uma vez Vou dizer porquê, amor E ela faz, ela faz, ela faz Faz também Ela faz, ela faz, faz amor Como ninguém Ela faz, ela faz, ela faz Faz também Ela faz, ela faz, faz amor Como ninguém Ela faz, ela faz, ela faz Ela faz, ela faz, ela faz Dá uma reboladinha Ai, me mexendo Uma bundinha Oh menina, oh menina Rebolou, rebolou Quebrou, requebrou Na dança do tapinha não dói Tapinha não dói Tapinha não vai Só um tapinha Só um tapinha Requebra, requebra, requebra E a galera E a galera Requebra, requebra Requebra, requebra Requebrou Dá uma reboladinha Requebra, requebra Dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Requebra, requebra Oh menina, oh menina Rebolou, rebolou Requebrou, requebrou Na dança do tapinha não dói Tapinha não dói Rebolou, rebolou Requebrou, requebrou Na dança do tapinha não dói Tapinha vai Só um tapinha Só um tapinha Requebra, requebra Requebra, requebra E a galera E a galera Requebra, requebra Requebra, requebra Requebra, requebra Requebrou Dá uma reboladinha Ai! Remercionou uma bundinha Oh menina, oh menina Rebolou, rebolou Requebrou, requebrou Na dança do tapinha não dói Tapinha não dói Rebolou, rebolou Requebrou, requebrou Na dança do tapinha não dói Tapinha vai Só um tapinha Só um tapinha Requebra, requebra Requebra, requebra E a galera, e a galera E quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebrou Sim, bora, moçada Vamos lá, mais uma sessão Olha o bumbum, aê, bumbum mexe, olha o bumbum, aê A mulherada está toda assanhada Tá aí mexendo o corpo, balançando o bumbum A mulherada está toda assanhada Tá aí mexendo o corpo, balançando o bumbum E a mulherada toda grita, que a machara não gosta É o bumbum E a mulherada toda grita, que a machara não gosta O bumbum, bumbum, aí vai lá Olha o bumbum, aê, bumbum mexe, olha o bumbum, aê Olha o bumbum, aê, bumbum mexe, olha o bumbum, aê A mulherada está toda assanhada Tá aí mexendo o corpo, balançando o bumbum A mulherada toda assanhada Tá aí mexendo o corpo, balançando o bumbum E a mulherada toda grita, que a machara não gosta É o bumbum E a mulherada toda grita, que a machara não gosta Bumbum, 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 olha o bumbum, aê Bumbum mexe, olha o bumbum, aê Bumbum mexe, olha o bumbum, aê Bumbum mexe, olha o bumbum, aê Olha o bumbum, aê Um bom mexe hoje um bom bom, ah, é Um bom mexe hoje um bom bom, ah, é Um bom mexe hoje um bom, ah, é Vamos, vamos, vamos Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Vem, vem, vem dançar Galera, vão delirio quando toca um lambadão Vem, vem, vem dançar Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Vem, vem, vem dançar Galera, vão delirio quando toca um lambadão Vem, vem, vem curtir E balançar Balaceia, balaceia, balaceia Balaceia o seu corpo e minha já de prazer Incendeia, incendeia, incendeia Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Balaceia, balaceia, balaceia Balaceia o seu corpo e minha já de prazer Incendeia, incendeia, incendeia Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Vem, vem dançar Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Vem, vem, vem dançar Galera, vai, vem, 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 vem dançar Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Balaceia, balaceia, balaceia Balaceia o seu corpo e minha já de prazer Incendeia, incendeia, incendeia Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Vamos lá Balaceia, balaceia, balaceia Balaceia o seu corpo e minha já de prazer Incendeia, incendeia, incendeia Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Balaceia, balaceia, balaceia Balaceia o seu corpo e minha já de prazer Incendeia, incendeia, incendeia Pra que ficar de fora se aqui dentro tá legal Balaceia o seu corpo e minha já queira Galera, vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Transcrição e Legendas Pedro Negri